Olá amigos e amigas do canal da Classificarros, hoje eu vou apresentar para vocês esse Volkswagen Space Cross MSI 1.6 ano 2015, carro para você que está buscando uma perua, essa daqui é uma ótima opção, carro com 110 cavalos, câmbio automático, visual moderno, completíssima, carro muito bonito e que está disponível aqui em nossa loja. Se você tem interesse e quer saber o preço dela, acesse www.classificarros.com.br, lá você pode ver o preço, ver mais fotos, simular, financiamento e muito mais. Vamos lá, começando aqui pela frente, detalhes em black piano, escrito Space Cross aqui, faróis com refletores duplos, faróis de milha aqui na parte de baixo e a gente já consegue ver os sensores de estacionamento na parte da frente. As rodas dele são aro 15, de liga leve, repetidor de seta nos retrovisores, calha nos vidros, barras longitudinais aqui na parte de cima, aqui a gente possui escrito Space Cross na parte do lado. A chave dela é canivete, vidros elétricos, travas dos vidros e retrovisores também elétricos, aqui a gente possui o travamento central das portas. Carro com ótimo espaço interno, bancos revestidos em tecido, escrito Cross, com detalhe em vermelho. Na parte esquerda a gente possui o controle das luzes, vamos fechar a porta, o carro está com 85 mil km soldados, ali a gente possui o computador de bordo, horário, a gente consegue ver a temperatura e muito mais. No volante a gente possui esses detalhes em black piano, e comandos de som, de voz, para mexer no computador de bordo também. Carro bem completinho. Aqui a gente consegue mexer no parking do carro, na parte do rádio, aqui, original. Possui a entrada auxiliar e USB, aqui embaixo o ar-condicionado, acendedor de cigarro, outro compartimento do lado, e aqui os porta-copos. A gente possui um câmbio automatizado, que a gente consegue colocar no modo drive. Mais uma vez para o lado o manual, e aqui a gente consegue fazer as trocas. O veículo também possui paddle shifts, para trocas mais esportivas. E caso você queira dar uma apimentada no câmbio, é só colocar no modo esporte. Beleza. Aqui na parte de cima, a gente possui quebra-sóis com espelho, retrovisores fotocrômico. A parte aqui de baixo, a gente possui iluminação no porta-luvas. Cinto com ajuste de altura. Vamos para os bancos de trás agora. Carro esse. Que se você possui família, ela vai ficar bem confortável aqui atrás, que é um amplo espaço. Os bancos possuem bandeja, né, para lancheira. Vidros elétricos na parte de trás, encosto de cabeça para todos os ocupantes. E os bancos possuem detalhes, iguais aos dianteiros. Um ótimo espaço interno. Veículo bem bonito. Aqui na parte de baixo, a gente possui, né, os sensores de estacionamento traseiro. Escrito Space Cross aqui embaixo. Limpadores dos vidros. E luz de freio na parte de cima. Vamos abrir o porta-malas. Deixa eu ver se pela chave a gente consegue. Perfeito. Tem um botãozinho aqui embaixo também. O porta-malas dela comporta mais de 440 litros. Sem dúvida, um porta-malas bem espaçoso. Aqui na parte esquerda, a gente possui uma tomada 12 volts e iluminação. E aqui dentro, a gente possui o estepe dele. Novinho. Na parte da direita, a gente possui uma redezinha também, com compartimentos e bancos reclináveis. Aqui na parte de trás, a gente possui o detalhe escrito iMotion, né, do câmbio. O carro, sem dúvida, é bem bonito e completo. Se você tem interesse, acesse www.classificarros.com.br. Lá você pode ver o preço e muito mais. Ligue no nosso telefone, 19-3243-6665. E a gente, uma visita e vem até a nossa loja aqui em Campinas, na rua Carolina Florencio, no número 410. Esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos. Tchau, tchau.